Olá amigos, eu sou Carlos Augusto Coelho de Histórias de Motocas. Vão aqui algumas dicas para uma viagem longa de motoca. Primeira dica, revisão. É recomendado que a moto seja enviada para uma revisão com antecedência e nunca na véspera da viagem. Assim, você pode testar se a sua moto está em boas condições de pegar estrada de verdade. Segunda dica, pneus. Se você trocou eles há pouco tempo, acessem o nosso site www.históriasdemotocas.com.br e assistam mais. Valeu, garotinhos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho